E o Conexões já está de volta e o programa começa exibindo dicas bem interessantes de eventos culturais ou acadêmicos que você pode fazer nesta semana. A segunda etapa do Sétimo Circuito de Cinema Popular será realizada a partir da próxima sexta-feira, até o dia 21 de maio, pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente Wicuman, nas cidades de Silvânia, Séris, São Luís dos Montes Belos, Pirinópolis, Pontalina, Piracanjuba e Umas e Goiatuba. O filme exibido será Pequenas Histórias, de Alvesio Raton, com Marieta Severo. A equipe do Cine Popular prepara a estrutura de exibição dos filmes em praças públicas para que a população possa assistir as grandes produções ao ar livre e de graça. No dia do trabalho, 1º de maio, ocorre a abertura da 31ª edição da Copa Sesc, às 9 horas da manhã, no Sesc Faisalville. Neste ano, o evento cresceu e terá pela primeira vez competições de xadrez e de queimada, além das modalidades tradicionais como atletismo, basquete, capoeira e também futsal. O 2º Simpósio Nacional de Musicologia será realizado a partir da próxima terça-feira. O evento é promovido pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e será realizado em Pirinópolis. O tema do simpósio é a música brasileira, que vão contar com apresentações musicais. Você confere a programação completa, que vai até sexta-feira, no site que você vê aí na tela. E agora o Conexões vem com outra dica bem importante, uma dica de português. Você sabe quando usar as expressões obrigado ou obrigada? Se não sabe, acompanhe. Obrigado e obrigada Quando eu te fizer um favor, o que você responde? Obrigado ou obrigada? Obrigado Obrigado no masculino ou no feminino? No masculino Por quê? Porque não existe obrigada No feminino não existe? Não Obrigado Por quê? Porque obrigada é feminino e obrigada é masculino Depende Para ti, obrigado Se sou eu que respondo É obrigado, não? É que na verdade eu sempre costumo falar obrigado Não sei se é o correto, mas é o costume que eu digo A palavra obrigado é uma forma reduzida de dizer estou obrigado a você Logo, ela deve concordar com o sujeito Se for mulher, o correto é dizer obrigada E se for homem obrigado, por exemplo Obrigada por ter me emprestado o seu lápis, se for mulher Ou obrigado por ter me emprestado o seu lápis, se for homem Você sabia que se tratar de vários homens ou mulheres também é correto dizer obrigados? Por exemplo, estamos obrigados pela sua ajuda Você acompanha outras dicas em nossa programação Até a próxima Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa ABC da Língua Portuguesa Da TV da Universidade Federal do Paraná Ela foi compartilhada com a TVUFG por meio da rede IFES Que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras E com esta dica de português, o Conexões de hoje chega ao fim Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas Da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG E também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás Mas você também pode ser um parceiro do Conexões É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas Para o e-mail do programa ou então nas nossas redes sociais E você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos Você faz isso acessando o blog do programa O Conexões está sempre aberto para se conectar com você E eu te espero no próximo sábado, às 8h30 da noite O Conexões tem reprises aos domingos em dois horários Ao meio-dia e meia e às 10h30 da noite Até a próxima semana O Conexões tem reprises aos domingos em dois horários O Conexões tem reprises aos domingos em dois horários E até a próxima semana